Estação Hamburgo está de volta para o nosso ponto final, porque afinal de contas, hoje à noite tem jogo do Esporte Clube Novo Hamburgo, daqui a pouquinho está chegando o Valdir Aisman aí com seu esporte na TV e hoje tem um jogo daqueles Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo, vocês vão para o jogo? Está todo mundo convocado hoje. Vamos pegar a capinha de chuva e vamos lá. Na semana passada o Novo Hamburgo fez uma promoção sensacional, 13 ingressos pelo valor de R$30, lotou o estádio do Vale, 1.500 pessoas, a gente só espera que esse tipo de promoção não seja feita só quando o jogador precisa do apoio da torcida, que isso possa ser repensado sempre. O jogo é às 22h30 hoje, tem uma estreia aqui, hoje é a terceira temporada. Não dá para perder a estreia da terceira temporada, conversa de peso hoje à noite, com muitas novidades, olha, vocês não percam, não dá para perder. E o novo entrevistador da estreia do nosso colega, do Jair Cromenor. Sendo entrevistado pelo Rodrigão, olha só, duas feras aí, vai ser uma conversa de peso, terceira temporada a partir das 10h30 da noite, 22h30 de hoje. Ponto final, Ivan. Bom, quero agradecer ao Capelete que veio enaltecer a nossa bancada, conhecendo ele hoje, e mandar meu abraço, então, para o Canísio, o próprio de Jair Cromenor, que também manda abraço por aqui, para todos nós. O seu Antônio é um irmão, uma pessoa muito gente boa, uma pessoa que pensa na cidadania, pensa no futuro da cidade, que é do bairro Primavera, sempre nos assistindo. O meu abraço, no fundo do meu coração, meu tríplice fraternal abraço a Timerman, que está nos assistindo, e que hoje me ligou ainda na delegacia, e dizendo que estaria ligado, né, nos assistindo lá. E principalmente, a Simone Estef, que hoje é aniversário dela. Opa! Então, meus parabéns, Simone, que o Papai do Céu lá te mantenha sempre com o coração enorme, com o coração aberto, com o coração bom como tu tens, né, e que possa, possamos comemorar essa tua data por muitos e muitos anos. E dizer que não devemos ser vítimas da nossa própria conduta no tocante à segurança pública. Vamos nos cuidar como cidadão. Antes de entrar no carro, ver se tem alguém por perto, na sinaleira que hoje o Luiz Fernando levantou aqui, antes de parar na sinaleira, dê uma olhada na volta, ver se tem alguém, se tem alguém suspeito, se não tem alguém suspeito. Não pare na sinaleira, vá diminuindo. Se amarelou, vá diminuindo devagarinho, porque até você chegar lá, ela abriu de novo e você pode passar. Não sejamos vítimas da nossa própria conduta. E esse é o meu ponto final hoje. Um abraço a todos. Muito bom. Cauê? Bom, agradecer o convite, né. Amanhã eu estarei aqui novamente, meu dia fixo agora de Estação Hamburgo, né. Agora, o programa, um dia eu vou poder dizer para meus netos, né, participamos da Estação Hamburgo. Eu me sinto muito privilegiado, porque eu sou um jovem, né, já com um pouco de experiência aí nessa vida, mas um jovem ainda no meio de vocês, assim, que são uma galera que... Um monte velho aqui. Como é que é o... Um tirossauro... Pessoal que acrescenta muito na minha vida, assim, profissional. Para mim é um imenso prazer, cada vez que eu estou aqui do lado de vocês, podendo aprender e compartilhar da minha vivência, do meu ponto de vista, né, que é um pouco mais, às vezes, diferente, mas que não é tanto assim, né. Então, agradecer o convite de estar aqui nessa segunda-feira. Amanhã eu estou aqui de novo, seis e meia, no Estação Hamburgo, e deixar um grande abraço para toda a equipe do Jornal Canudos, que, como eu disse, na última terça-feira está de aniversário o Jornal Canudos, nove anos do Jornal Comunitário, maior semanal dessa cidade, com o qual eu tenho muito orgulho de trabalhar com essas pessoas, de dividir os meus espaços, de lutar toda semana para que a voz da comunidade seja ouvida, porque a gente sabe que numa cidade em que tem um grande jornal, que é o Jornal Canudos, é difícil tu conseguir atingir, muitas vezes, a comunidade mais pobre, mais necessitada, que não tem voz, que não tem vez. E a gente cumpre esse papel muito bem há nove anos, então, não é à toa que estamos aí, firme e forte. Então, equipe do Jornal Canudos, parabéns a todo mundo que constrói esse jornal, que faz acontecer, que transformou esse jornal no sucesso. E avisar que daqui a pouco, já são quase sete e meia, estou chegando para a nossa janta de aniversário de confraternização para dar um abraço em todo mundo mais uma vez. Nossa Senhora, vai faltar horário hoje, tem jogo do Novo Hamburgo, tem dez e meia. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Tem aniversário, tem aniversário. Meu Deus, o nosso estúdio está sendo invadido. Que susto! O nosso estúdio está sendo invadido. Que loucura! Veio até o perninho da Páscoa! Verdade, Marco! Que loucura! Eu estou com medo desse vídeo. Jornal Canudos de aniversário, Canudos elege o prefeito de Novo Hamburgo, é isso? Sim, Canudos elege o prefeito de Novo Hamburgo, sim. Então tá. Sim, Canudos e Santo Afonso. Um abraço para os amigos do bairro Canudos e do bairro Santo Afonso. Bom, o meu ponto final, como não poderia deixar de ser, eu preciso falar uma frase que foi proferida pela nossa presidenta Dilma Rousseff e ela diz o seguinte, que isso que o Sérgio Moro fez, em relação aos grampos, grampear telefone do mandatário da nação, da presidenta da república, como ele fez, se fosse qualquer outro país, ele seria preso. Eu tenho uma coisa para dizer para a senhora, presidenta Dilma. Qualquer país ele seria preso, menos na Rússia, porque se ele fizesse isso na Rússia, o Vladimir Putin matava ele, sabe? Voltou o Fernando Márcio. Isso foi o mesmo. Mas não foi grampeado a presidenta. Isso é uma coisa que a gente vai aprofundar, aprofundar essa questão do grampo, da maneira que foi feito, né? Eu não sou contra grampo, às vezes eu desconfigo, até o meu próprio telefone está grampeado, sabe? Mas também não estou devendo nada para ninguém. Agora, o que esse juiz, o senhor Sérgio Moro, da República de Curitiba, fez com as altas autoridades do país, com essa desculpa de ser investigação, de um mote da investigação, mas ele grampeou pessoas, inclusive o advogado, ele feriu um princípio que está esculpido no Estatuto da Ordem dos Advogados, que garante o sigilo entre o advogado e o seu cliente. Então, é essa a minha fala muito... E já vou passar a bola para o Milton, que ele vai dar a palavra para o povo final. Não, eu gostaria só de intervir num detalhe que você falou sobre grampos. Disseram o seguinte, que eu não sei se todas as pessoas percebem como ocorre um grampo. Quando o telefone, o grampeado recebe uma ligação, quem ligar para o grampeado, no momento que discar o número, que começa a fazer aquelas chamadinhas, que são seis toques, se o grampeado não atender o telefone, tudo o que ocorre agora, por exemplo, se alguém fizesse a ligação para um grampeado, liga para o Lula aí, tudo o que ocorre aqui passa a ser gravado. É o que ocorreu na gravação, que... Desculpa, tecnicamente eu tenho que discordar contigo, eu trabalho com grampo todos os dias, não é assim. Desculpa, eu não trabalho com grampo, eu acendo a mão no cabelo aqui. Cara que trabalha com interceptação telefônica todos os dias e não é assim que funciona. Se tu ouvir a gravação inteira, não a da Globo, a gravação inteira, tem conversas antes do atendimento, tocou três vezes o telefone até que fosse atendido. E aí o Lula passou a falar com o Dilma. Mas eu gostaria de dizer o seguinte... Teu ponto final, Milton. Meu ponto final, eu fui interferir na conversa do meu amigo Fernando, porque eu nem pensava em falar nesse assunto, mas o Lula, eu creio que pela grandeza que tem o Lula, ele deve ter planejado a maior parte do que está acontecendo. No sentido de, por exemplo, chutar a bunda dos STF, por exemplo. Por quê? O STF se acovarda mesmo. E nós podemos listar o que o STF se acovardou. Por exemplo, Gilmar Mendes trabalha politicamente, ele não trabalha como juiz. Desde a época do Fernando Henrique, ele foi colocado ali, tem até uma matéria da Folha dizendo que ele foi colocado ali, estou nas mãos de Gilmar Mendes. Ele diz. Gilmar Mendes estava ali para defender Daniel Dantas, estuprador de 300 anos de cadeia. Ele liberou muita gente. Ele liberou aquela mulher que roubou o processo na justiça, no Rio de Janeiro, contra a Globo. Milton, tu vai ter que voltar aqui, Milton. Vamos ter que continuar com esse assunto mais adiante, vamos ter que voltar. Não, não. Eu quero agradecer a todo mundo, a acolhida aqui foi perfeita. Essas pessoas aqui, eu não conhecia, eu fico feliz de conhecer. E se eu tiver a oportunidade de voltar aqui, eu já fico muito agradecido, porque esse convite do Fernando aqui foi... Já manda um abraço para o nosso mentor, o senhor Gabriel Capeletti. Gabriel Capeletti, meu pai, que fez 80 anos. Abraço, Gabriel. Gabriel. Ontem? Ele fez 80 anos ontem. Vamos aproveitar. Gabriel Capeletti, brisolista, me ensinou muita coisa. Com um ano e meio, eu estava no colo dele, junto com o Brizola, e os militares, eu estava tentando reverter um golpe que tentava. Parecido com um desse agora. Parecido com esse agora. Legalidade. Antônio Regra. Boa noite para todos. Antônio Regra mandou um abraço para todos da nossa bancada aqui. Um telespectador que está aqui. Foi o que eu citei antes, mandei meu trigo fraternal, um abraço para ele, que é o senhor Antônio Regra. Meu ponto final de hoje vai para a Páscoa. A Turma do Pirulito de Novo Hamburgo completou no dia 19, no sábado, 34 anos de história aqui nessa cidade. E para comemorar essa história, está entrando aí, está chegando agora. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Não podia deixar. Aí, 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 aí. Olha aí. Vem para cá, Coelho Kinkas. Tudo bem, Coelho? Tudo bem, curtindo? Preparado? Muito trabalho essa semana, Coelho? Ixi, vai. Coelho não fala. Minha filha vai adorar em casa. É, é, é. Me responde uma coisa, Coelho põe ovo. Ah, ficou complicado a situação. Esse é o nosso Coelho Kinkas, então, que vai visitar. Está fazendo muita festa por aí nesse final de semana, com toda certeza. É época de Páscoa. A gente volta amanhã com mais uma Estação Hamburgo a partir das 18 horas e 30 minutos. Coelho vai estar aqui, né? Estarei aqui novamente. Nesta mesa aqui. Muito obrigado a todos e a gente volta amanhã a partir das 18 horas e 30 minutos. Tchau. 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 Tchau.